Não tomem refri Não bebam refri Não tomem refri nem normal Nem zero, só água fresquinha Não tomem refri Faz fruto Faz mal como refri Mas sabe o que eu gosto? Sabe o que eu adoro e amo? As frutas e verduras são reais Isso é bom demais Como bem Como tudo eu adoro demais É estranho ouvir falar isso É, mas antes só se comia sim Onde tudo era saudável E as pessoas adoravam Sem precisar de refri Uma vida toda sem refri Imagina que bom sem refri Vamos dizer ainda mais Te digo isso tudo Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar Assim pra melhor Comer mais fruta E beber mais água Faz fruto Eu não quero mais, não Só quero comer bem Pra mim chega de refri Não bebam refri Não bebam refri Não bebam refri Não bebam refri Eu peço, por favor, não comam fast food E não tô nem refri E não tô nem refri Não bebam refri